Olá sejam todos muito bem-vindos ao canal Ônibus e Linhas Antigas de Fortaleza e hoje vamos continuar a falar das empresas, ônibus e modelos que fizeram parte da história de Fortaleza e do Brasil. Quem não lembra das saudosas do grande conjunto será a Jeremias e Águia Branca e da empresa Iracema fundada ainda na década de 30 do século passado. Outra tradicional foi a empresa Montenegro que operava ali na região do conjunto Esperança e Parque São José. Por falar em tradicional, é difícil não lembrar da Autoviária São Vicente de Paulo, a maior empresa de Fortaleza que operava na região de Messejana e Barra do Ceará. Outras menores mas não menos importantes foram Autoviária Freitas da região do Grande Bom Jardim, Transpessoa Hoje Aliança, Muriteca na região do Vila União e posteriormente João Arruda, Viação Cruzeiro Alina Messejana que foi adquirida pela Autoviária. Outras foram a empresa São Cristóvão na região da Barra do Ceará, Nossa Senhora de Fátima na região do Maracanau, CTC e para finalizar a inesquecível São José de Ribamar de Prefixo 10 que operava na região do bairro de Fátima e região da Rodoviária. Empresa que se mantém viva na mente dos usuários e busólogos pela excelência e qualidade que essa empresa oferecia. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar seu joinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho